A gente espera que você tenha gostado do programa Shop Tour Automóveis, que a cada dia está crescendo. Você encontra o seu zero, encontra o seu semi-novo, condições, taxas muito especiais para você. A gente procura trazer para você aquilo que você está querendo, entre zero e semi-novo, condições, taxas, como eu falei, tá? O programa está tão bom, está vendendo tanto, tanto, tanto que... Bom, enfim, enfim, anote aí os horários do programa, tá? Sexta-feira às 10 da noite, sábado e domingo às 10 da manhã. Até o próximo Shop Tour Automóveis.